A canção é como raiva, você precisa se livrar uma hora. E aí eu fui gravando, tinha, sei lá, ao final do processo, tinha 26 canções. E aí, na hora de separar os volumes, óbvio, eu tentei dar uma cara mais distinta a cada um. O primeiro ficou com as canções mais vibrantes, mais dançantes, mais rítmicas, e o segundo com as canções um pouco mais sombrias. Eu digo que o primeiro é a festa e o segundo é a ressaca da festa.